Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós somos o canal Família Rios na Estrada e hoje nós vamos mostrar mais um vídeo para vocês. Estamos aqui na Praça do Ipiranga, o local onde D. Pedro deu o grito de independência do Brasil, um local histórico para o nosso país. E hoje nós vamos mostrar para vocês a Casa do Grito, o lugar onde foi dado o grito de independência do Brasil e o nosso país se tornou independente. Aqui nós estamos bem aqui no local, na Casa do Grito, onde foi dado o grito de independência do Brasil, foi aqui. Então vamos mostrar. E vamos dar uma volta aqui para a gente mostrar isso aqui para vocês. Olha só, pessoal, que coisa linda aqui, ó. Está aqui preservada, tá linda, ó. Mas quero virar aqui, ó, para mostrar esse detalhe aqui para vocês, olha. Olha, olha isso aqui, ó. Essa árvore aqui, ela conta a história, né? Olha que árvore antiga isso aqui, ó. Ela está aqui bem, bem ao lado aqui, ó, da casa aqui, ó. Olha só. Isso aqui, pessoal, é uma relíquia, ó. É uma casa de pau a pique. É aqui, ó, no museu. Foi aqui, neste exato local, aonde foi dado o grito de independência do Brasil, ó. É histórico isso aqui, né, pessoal? É história. É história do Brasil, né? Faz parte da nossa história e nunca isso aqui vai ser apagado da nossa história. E lá, ó, no fundo ali, ó, essa árvore aqui, centenária, histórica aqui, ó. Olha onde ela está, ó. Fica bem no meio da... Fica na praça aqui, ó. Bacana isso aqui, ó. Olha só. O que é que está escrito aí, Ivani? Museu da Casa do Grito. Aí é o quê? Aqui é a pedra do Museu da Casa do Grito. Olha aí, pessoal, ó. Nossa, meu Deus, que relíquia. Da Casa do Grito, 21 de novembro de 1958, ó. Que legal, né? Então, é isso aí, pessoal. Isso aqui é a história do nosso país, né? O detalhe da... O detalhe da casa aí, ó. Ela é de pau a pique, ó. Tá? Ela está assim, restaurada por fora. Mas o detalhe da casa é esse aqui, ó. É uma parte de vidro ali, onde você pode ver como é. É uma história viva, né? É uma parede, né? Da casa, né? É uma história, né? É uma história aqui. Olha aí, ó. Olha o telhado, ó. Olha o skybo, tudo amarradinho dele. O skybo aqui, tudo amarrado, né? Parecendo que é amarrado de cipó. É uma história dentro do museu, né, irmão? Do pirâmide. É algo bacana isso aqui. Não tem preço, né? Pessoal, nós estamos entrando aqui agora na casa, ó. Essa é a casa aqui, ó. A casa do grito aqui, ó. Independência. Veja os cômodos. Olha só. Olha o piso de tijolo aqui ainda, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui tem um cômodo aqui, ó. E aí nós vamos mostrar aqui os detalhes aqui, como é que foi feito aí, ó. Olha só. Olha o detalhe das portas. As portas baixinhas, os cômodos são pequenos, ó. Coisa da antiguidade mesmo, né, pessoal? Olha só. Evani está indo aqui. De que as janelinhas? Olha só. Olha a tremela que tinha antigamente. Olha aí. Isso aí é o que, Evani? Isso aqui é uma tremela que a gente chama. Para fechar a porta, ó. É, para fechar. Olha só. As janelinhas, as madeiras, né? Que interessante. E aqui a visão, a visão do rio do Ipiranga que está ali embaixo, ó. O rio fica lá embaixo, ó. Foi aqui onde, nas margens do rio aqui, onde Dom Pedro deu o grito de independência. Aqui em frente a essa casa aqui, ó. Nós estamos... E você vê como... Olha só os detalhes dessa casa, ó. Olha as janelas, olha, 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 olha as janelas. Olha só, mostra aí, ó. Entendem? Como era de antigamente, olha. Aí tromelava em cima e embaixo. Olha o detalhe aqui, ó. O telhado, ele é feito e é tudo amarrado com cipó. Olha. Bacana, viu demais. Aqui com certeza é uma dispensa que é aquela sozinha. que tem antigamente. Olha. Eu acho que era. Olha, ó. Restaurada, mas... Bacana, né, Ivani? Bacana. Olha só. Foi toda, toda feita assim. Olha só. Olha o detalhe das paredes aí, ó. Essa parte aqui é um vidro onde eles restauraram a parte de fora, né? Mas a parede era exatamente assim, ó. E as portas, olha, aparecendo a fazenda lá na casa da minha sogra. Olha só. Olha. Olha. Bacana isso aqui, viu. Meus amigos, este foi mais um vídeo do canal Família Rios na Estrada. Espero que este vídeo tenha agregado algum conhecimento sobre a história do nosso Brasil. Peço a vocês que deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal, compartilhem este vídeo. E vamos nos encontrar no próximo vídeo.